Tudo o que quis dizer Viveram-nos as costas e não quis Voltar a olhar para mim Queimar até arder Vira as costas, sai assim Não nos quer mais aquecer Podes vir e dançar comigo noite fora Pelo amanhecer A tarde, a qualquer hora E quando o frio chegar Vendo só pra lembrar Lá no fundo eu sei Tudo o que eu quero é tu O dia foge assim Pode até se esconder Enquanto por dentro creche em mim Esta vontade de ser Mais do que ser pra ti Os astros a arder O mar que não tem fim A um passo do prazer Podes vir e dançar comigo noite fora Pelo amanhecer A tarde, a qualquer hora E quando o frio chegar Vendo só pra lembrar Que lá no fundo eu sei Tudo o que eu quero é tu Podes me prometer Que este fogo não tem fim 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 Lá no fundo eu sei Lá no fundo eu sei Lá no fundo eu sei Tudo o que eu quero é tu